Música Vivemos uma informação através do site da Federação do município do Rio Grande do Novo ao qual foi divulgado nesta manhã de que o senhor estaria exonorado do cargo de vice-diretor da escola municipal. Se prossegue? É... até o devido momento eu não estou sabendo de nada. Não foi com mim incomunicado nada. E até eu estou aqui trabalhando, né? Não sei dizer, eu acho que como foi agora de manhã, eu espero alguma iniciativa da prefeitura também para ver se isso procede, mas estarei me pronunciando, ver se isso é verdade mesmo. Certo? Ok. Tchau. 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 Tchau.